Organização Resistência Santo Antônio Timor-Leste, município de Sanolores e Lua, inclui Raiva, comemorar o aniversário Santo Antônio de Padua, a Mútuco, Comunidade Cira e Sucu, Leteforo, Aldeia Tomo Namo, município de Manpahí. Presidente Organização Resistência Santo Antônio Timor-Leste, Ananias Fouca, Bajorna Lista Cira, Quinta Nedean, Loron Sanolores e Tolo, Fulanzunho, Sarane Toma, Guia Mundo, celebra o aniversário Santo Antônio, inclui Timor-Leste. Cristão Católico, celebra o aniversário Santo Antônio. Presidente Organização Resistência Santo Antônio Timor-Leste, Ananias Fouca, Bajorna Lista, Quinta Nedean, Marciais Fouca e Timor-Lara Antônio, a Mútuco, Organização Nê, Atualo Desenvolvimento e Rai Lara. A Mútuco, a Mútuco, Organização Santo Antônio, para estar lá no desenvolvimento. E報導am Roião Fouca, Anarquismo e Rótula Gosta, Anarquismo só tem por ocupação indonesia, mas agora, há um ano, temos que ir lá no desenvolvimento. E a Fátima Nessan, segundo comandante município Manufahi, Domingos Soares Ateteng, Mundo Tomak, Ia Louron Sanulo Recintolo Fulanzuinho, comemora Louron Aniversário Santo Antônio, no Ia Timor-Leste Polícia Nacional Timor-Leste, Hili Santo Antônio Saimahe Mbappé Entel. E a Fátima Nessan, segundo comandante município Manufahi, Domingos Soares Ateteng, Mundo Tomak, Ia Timor-Leste, Hili Santo Antônio Saimahe Mbappé Entel. Para atuar o dia operacional do Ia Lê Nore. Nenemos representante e administrador município Manufahi, Antônio da Conceição Brasatete, Santo Antônio Nudar Santo Ida Nebe Miragroso. O mundo todo celebra Santo Antônio Meloro, Santo Idenabe Milagroso Tevez, Santo Idenabe conhecido o mundo, Santo Mundo Nian, o emadean kataka, Sainz of the Lord, né emadean, Santo Bamundo Toma, lo Santo Timor-Leste de Maibes, Santo Bamundo Toma. Onde cet amor-leste szybos, oh in speciaal liu ita iha Manuvari, a muto ko a itnia presidente organização Santo Antonio, o oringador Siravoto, o membros Santo Antonio Siravoto, os municípios anulures sen rua, enklui raiwa a muto kiha aldeia, ia sukuja, ia posto-administrativivu, ia município Manuvari. Não há história, é uma marca que eu vou procurar, não há história, não há história que eu vejo, é Santo Antônio Rússico, que eu vou procurar. Legenda Adriana Zanotto